É, meus amigos, nós recebemos aí essa semana o traje clássico da Milena Deception que muitos estavam esperando e aproveitando o embalo da publicação referente a esse traje, né, no perfil oficial do Mortal Kombat 1, a Stephanie respondeu um usuário lá no Twitter que pode indicar a chegada de mais um traje clássico pra um personagem aí que até então não tinha recebido nenhum desses trajes de jogos anteriores. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje e aproveitar um embalo também pra poder falar sobre o Ghostface, o seu trailer, e especulações relacionadas ao Halloween. Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminholo.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal relacionados a Mortal Kombat 1 também. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? E novamente, galera, eu gostaria de agradecer a compreensão de cada um de vocês, que eu até publiquei na aba Comodidade ontem. Eu ainda tô me recuperando da virose braba que eu peguei lá na BGS e tudo, tenho ficado de cama esses últimos dias. Tô pegando esse espacinho de tempo aqui que eu tô um pouco melhor pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Mas se tudo der certo, cara, se Deus quiser, aí pelo fim de semana, gente, nós voltamos com a nossa programação normal. E agradeço de coração, pessoal, todas as mensagens de vocês aí desejando melhoras, tá? Vocês são incríveis, minha gente. Então, vamos lá, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui. Primeiro, pra essa parte da Stephanie ter feito um tease, vamos dizer assim, de um possível traje clássico vindo pro nosso querido Baraka. Eu tô aqui no X da Stephanie, onde vocês podem ver, ó, a publicação do Mortal Kombat 1 dizendo que o traje da Milena chegou e tudo que eu acabei de comentar com vocês no início do vídeo. E aí a Stephanie retweetou colocando essa imagem aqui pra gente, ó. Eu rezei pra que isso acontecesse. E acabou de fato acontecendo, né? O traje da Milena Deception já tá disponível e tal. E após essa publicação dela, um usuário veio e mandou essa daqui, ó. Você pode orar por Deception Baraka em algum momento? E aí a Stephanie simplesmente respondeu, ó, pessoal. Eu rezarei por Baraka Gold com Grampus. Fazendo referência ao nosso querido Tarkatânio lá do Mortal Kombat 4, que depois recebeu uma versão mais atualizada ali com mais personagens, né? Que foi o Mortal Kombat Gold, onde eles trouxeram o próprio Baraka, Kung Lao, Kitana, Milena, entre outros. E aí pra que vocês possam se lembrar de como é esse traje, eu até deixei separada uma imagem aqui pra poder mostrar pra vocês, é justamente esse, pessoal. Inicialmente eu não tinha entendido a questão dos grampos que ela coloca lá naquela mensagem, no X e tal, mas aí, ó, dando uma olhadinha aqui no traje mais de perto, dá pra poder perceber exatamente o porquê que ela menciona os grampos, né? Porque olha só, no peito dele aqui e também no abdômen, ó, reparem que ele tem três grampos gigantes, ligando a parte esquerda, a direita e tal, e também na testa do personagem, né, pessoal? Na verdade tem um aqui na cabeça, na parte de cima, e mais um aqui na testa. Então por isso que ela se refere ao Baraka com grampos, né? E essas partes de armadura aqui também que ele tem nos ombros, no pescoço e tudo. Esse traje, de fato, é bem legal pra personagem, mas eu particularmente preferiria alguns outros que ele tem em outros jogos, como o próprio Deception, que foi mencionado ali por aquele usuário, tem também o do Mortal Kombat vs. DC, que eu acho o design também bem interessante, os clássicos também, né, pessoal, do Mortal Kombat 2, do Mortal Kombat Trilogy, que ele também tem, mas vamos ver o que o futuro nos reserva aí, né, pessoal? Se eles vão, de fato, trazer no futuro um traje clássico pro Baraka, e qual versão será? Eu acho que eles poderiam aproveitar o embalo, caso disponibilizem mesmo do Baraka, e trazer, de repente, o traje do Mortal Kombat 4 do Reiko, que é um que a galera pede bastante aí também na comunidade e tal. Vamos esperar poder ver, e deixem aqui nos comentários, qual traje do Baraka clássico, né, vocês acham que se encaixaria melhor aí no Mortal Kombat 1. E aí, pessoal, antes da gente finalizar aqui, bora conversar um pouquinho acerca do Ghostface, né, porque faltam 32 dias pro fim dessa temporada, e a gente sabe que o Halloween tá chegando, né, acontece nesse mês de outubro aí, e muita gente tá especulando com relação à chegada desse personagem, que combina muito bem com esse evento, né, que acontece todo mês de outubro. Se levarmos em consideração o padrão que foi estabelecido aí no lançamento de cada um dos personagens em DLC, assim que finalizarem essa temporada e começar a próxima, eles já devem disponibilizar o Ghostface. No entanto, a questão da especulação que eu mencionei até mesmo lá no início do vídeo, é que muitas pessoas estão achando que eles podem disponibilizar, quem sabe, o Ghostface um pouco mais cedo, por conta justamente do Halloween. Eu, particularmente, acho que isso não vai acontecer, justamente por eles terem um padrão já bem estabelecido aí, de em cada temporada eles trazerem um conteúdo novo, digamos, um personagem, né, além de atualizar a temporada do Invasões e muito mais. O que pode acontecer, eu acho, é eles trazerem algum teaser especial do personagem, ou até mesmo disponibilizarem aí aquelas torres temáticas de Halloween, que nós já vimos através de dataminers que eles irão adicionar, além de skins também tematizadas do Halloween, para alguns personagens específicos. Aí essa questão do Ghostface, né, visto que faltam 32 dias ainda para o fim dessa temporada, pode ser que nós vejamos um trailer do personagem somente uma semana antes do fim dessa temporada, ou vai que, né, eles nos surpreendem com um trailer de gameplay mais cedo do que o previsto, justamente por conta dessa época do Halloween. Só nos resta esperar, né, meus amigos? Então, agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. O que vocês acham aí com relação a esse traje do baraca do Mortal Kombat 4 chegar no futuro aí para o Mortal Kombat 1, e sobre essa questão do Ghostface, a especulação dele chegar um pouco mais cedo, de repente o seu trailer de gameplay chegar um pouco mais cedo, o que vocês pensam acerca disso? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de cada um, e mais uma vez não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais... Fumos, meus amigos! Fumos! Fumos! Fumos!